Olá, família Rede Rio! Tudo bem com vocês? Estamos agora no nosso jornal às 20 horas, sexta-feira, com o doutor Roberto Guastelli. Mas antes disso, gostaria de me desculpar aqui na Rede Rio, porque estamos enfrentando um problema sério com o nosso software, que faz o streaming para o YouTube. Hoje tentamos fazer novamente com esse software, tivemos problemas, estamos enfrentando problemas com ele durante uma semana, e estamos aguardando a equipe técnica resolver esse problema, para que possamos voltar a retornar a utilizar esse software. Enquanto isso, utilizamos o Swing Art, que é a nossa segunda plataforma, a plataforma que utilizamos pela live, mas que não é ideal para a apresentação do jornal das 17 horas. Por isso, estamos enfrentando alguns problemas sérios com relação a isso. Hoje falaremos mais uma vez sobre o caso Henri Borel. O caso que chocou o Brasil inteiro no dia 8 de março de 2021, Henri Borel perdeu sua vida no apartamento em que morava, acompanhado da sua mãe, Monique Medeiros, e entrou, então, no cadastro, o Jairo Souza Santos Júnior. Jairo e Monique foram indiciados pelo Ministério Público pela responsabilização da perda da vida do Henri, por homicídio triplamente qualificado. Seguindo o processo, que tem o seu rito da investigação, e depois o Ministério Público aceita ou não a investigação, e manda para o juiz para abrir o processo. Após isso, existe uma fase chamada audiência de instrução, onde são produzidas provas no plenário, de frente para a juíza, para que a juíza, então, possa, ali, dentro das provas apresentadas e das alegações finais representadas pelas defesas, assistentes de acusação ao Ministério Público, possa, então, decidir se os réus vão para o júlio popular ou não. Hoje foi a vez de Leniel Borel apresentar suas alegações finais. Alegações essas que trouxeram fatos novos, tá? Fatos novos para o processo, e que tiveram aqui, nas nossas mãos, uma investigação um pouco mais apurada dentro do caso, informações que nos chamaram a atenção, que nós dividimos aqui com o doutor Roberto Guastelli. Doutor Roberto, que vai dar o seu parecer técnico em relação a esse caso, e, no mais, tirar as dúvidas, que são minhas e são de muitos. Doutor Roberto, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela live do caso do Caetano. Muito, muito elucidativa. Todo mundo está parabenizando o seu trabalho. Foi único, tá? Foi exemplar. Acho que deveria ser seguido por todos os advogados que trabalham na parte criminal, porque foi único esse trabalho. Nós fizemos uma entrevista com o Luiz dos Cães, que ajudaram na investigação. Ele também falou que esse caso só foi finalizado por conta do senhor ter agido diretamente nesse caso. Então, nós aqui da Família Rede Rio só temos a agradecer o seu empenho, tá? E hoje também por falar desse caso tão chocante e emblemático. Boa noite, Marconi. Mais uma vez, agradeço a participação aqui para poder comentar mais um caso, né? E também agradecer a todas as pessoas aí que teceram comentários, né? Na live a respeito do caso Caetano, né? E também agradecer aí o apoio do Luiz Fernando Baltarejo, né? Com os cães farejadores, que eu acho que foram imprescindíveis, né? Para o deslinde, para a localização do cadáver do Caetano, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Roberto, antes de começarmos com esse caso, eu fiquei com uma dúvida. Não é dúvida, é uma informação que, para mim, aqui, como leigo, eu achava que existia. Eu perguntei ao Luiz sobre como ele fazia o treinamento dos cães ali, ele falando do cão de dor de cadáver e afins. E eu perguntei se ele fazia esse treinamento em fazendas de corpos. E aí ele me trouxe a notícia que no Brasil não existe fazenda de corpos. Por quê? Por conta do vilipêndio? É isso? Seria isso? Exatamente. Porque se não é considerado vilipêndio a cadáver, né? Então, não é feito em fazendas, assim, com corpos, né? O que é feito, né? Ele tem pedaços, vou pôr assim, de cadáver, tá? Que ele já me mostrou em potes, né? Para poder treinar os cães farejadores de cadáver, tá? Isso é fornecido pelo Instituto Médico Legal partes, né? Às vezes, de alguns cadáveres lá que eles fornecem, né? Que ele tem autorização para isso, para poder fazer esse trabalho com os cães. E esse material, né? Tem um tempo de duração nos vidros, né? Porque ele não põe formal, não põe nada. Então, ele vai se decompondo naturalmente. Então, ele tem várias etapas, são vários meses, né? Então, cada vidro daqui, ele corresponde a uma etapa da decomposição do cadáver para ele poder treinar. É uma pena que nós não tenhamos isso no Brasil, né? Para poder fazer esse treinamento específico, tá, Marcondi? Eu fiquei passado com isso, porque a gente está tão atrasado, porque isso ajudaria tanto a medicina legal para a descoberta de cães. Eu fiquei passado com relação a isso. Acho que... Falta, vamos por aí, um empenho legislativo, né? Para poder autorizar esse tipo de, vamos dizer, de local para fazer esses treinamentos, né? Então, eu acho que o Congresso Nacional precisaria dar uma voltada, né? Um estudo, aperfeiçoar os nossos representantes, aperfeiçoar um estudo a respeito dos cães farejadores, né? Para dar uma diretriz, mesmo porque seria também importante para toda a polícia do país, né? A polícia civil, né? Que faz as investigações e a polícia militar também, que tem os cães também, farejadores, não só para drogas, né? E outras condutas ilícitas, né? Mas também para esse tipo de mortos também, tá? Foi isso. Quem quiser saber mais sobre essa matéria, está na live de ontem, tá? Foi muito, muito boa mesmo. A doce da Tiva, por demais. Agora, vamos falar sobre o caso Henrique Borel. Doutor Roberto, eu vi as alegações finais apresentadas pelo assistente de acusação, o pai da criança, Leniel Borel, e eu fiquei, como é que eu vou falar assim, admirado com a capacidade técnica do advogado assistente de acusação em elaborar uma peça com tantos requintes. e além dos requintes, ainda trazer fatos novos para a produção de provas dentro das alegações finais. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as alegações finais, esse processo de alegações finais, e como foi esse trabalho apresentado pelo Leniel Borel, por favor. Eu gostaria também de parabenizar, eu recebi esse material hoje, né? São quase 200 páginas aí de alegações finais. É um trabalho excelente, feito pelo advogado do Leniel Borel, né? Então, assim, realmente é de tirar o chapéu, né? Porque ele esmiuçou, assim, detalhou, né? Item por item do que dá a peça da acusação, agora para a juíza proferir a sentença de pronúncia, né? Então, da análise do processo, né? E eu falo, tem muitas provas, é um processo rico, é importante, assim, quem quer estudar direito criminal, né? Principalmente homicídio, assim, um processo de crime doloso contra a vida, é rico isso daqui material, né? Não só das provas técnicas, mas também das peças jurídicas elaboradas, né? Tanto pelo Ministério Público como pelo assistente de acusação, né? Que é representado pelo Leniel Borel, né? Esse é o advogado. Então, assim, ele apresentou esse trabalho, que é, vamos dizer, no prazo processual determinado, que foi o encerramento da instrução da fase de pronúncia. Nós tivemos a oitiva de dezenas de testemunhas, produção de várias provas periciais, técnicas realizadas no curso da instrução. E, ao final, né? Tivemos o depoimento pessoal, tanto da Monique como do Jairinho, né? Que são os réus desse processo. E, a par disso, né? A juíza abriu prazo para que o Ministério Público, a acusação, né? E o assistente de acusação apresentassem essas alegações finais. E, na sequência, né? Como determina o ordenamento jurídico, os réus apresentem as suas alegações finais. Tá? Então, encerrou-se, hoje, com a apresentação das alegações finais pelo advogado assistente de acusação, do Leonel Borel, né? Um trabalho riquíssimo, mais uma vez eu digo aqui, tá? E, agora, assim, eles me ouçam, detalham muito bem cada item aqui. Ele trata tanto dos crimes de tortura praticados pelo Jair, a falsidade ideológica cometida pela Monique, homicídio triplamente qualificado, ele trata muito bem os itens, e da fraude processual, e também da coação no curso do processo. Então, cada item desse daqui, ele abriu, né, com provas riquíssimas, e que estão, foram produzidas, né, sobre o crivo do contraditório, né? Ou seja, a defesa teve oportunidade de contraditar, de perguntar as testemunhas, de contraditar até mesmo as testemunhas que fossem pedidas ou não, o que não aconteceu, né? Então, ou seja, há uma robustez nas provas para que a juíza, né, possa pronunciar os réus para que sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Então, não sei se você quer que comece por cada item ou não, Marconi. Fique à vontade, fica à vontade, doutor Roberto, o senhor que escolhe, o senhor, nós estamos aqui para aprender, o senhor escolhe a melhor forma de ensinar. Não, tá, aqui, com relação ao primeiro tópico que é tratado pelo assistente de acusação, né, são dos crimes de tortura praticados pelo Jairo, tá? Foram três episódios, e esses episódios foram bem narrados, assim, bem com provas colhidas sobre o crime do contraditório, e principalmente, né, as testemunhas que foram importantes nesse deslinde aqui, não só da... o crime de tortura, como do homicídio, né? Porque foram ouvidas, né, e colhidos os celulares da empregada doméstica, tá, a Leila, que trabalhava na residência do casal, e a babá, a Tainá, tá? Então, as trocas de mensagens que elas tinham com as pessoas, companheiros, né, tudo relatando o que que acontecia em cada episódio, né, foram aqui três episódios de tortura, tá, o primeiro no início de fevereiro de 2021, né, quando a Munique sai para jogar futebol, e ela deixa o Henri lá com a babá, o Jairo e a empregada, né? Aí chega, pega a criança, leva para o quarto e fala que a criança está atrapalhando o relacionamento dele com a mãe e fecha a porta, tranca a porta e começa a sessão de tortura contra a criança. A babá vai, tenta bater na porta, né, ela bate na porta para saber o que estava acontecendo, ela não ouve nada, né, só ouve a criança sussurrar lá e de repente fica tudo no silêncio, né, e depois de cinco a dez minutos abre a porta, né, e a criança volta meia tonta, meia sonolenta, né, e aí vai para o colo dela, pede o colo, carinho, ela pergunta o que que houve, com medo, ele fala que não houve nada e acaba dormindo. É verdade, ela se esquecia o que aconteceu. É, esqueci, exatamente, porque ele não podia falar, porque ele tinha sido ameaçado, né, pelo padrasto Jairo, né, o segundo episódio, depois de uma semana em fevereiro de 2021, né, é aquela cena fatídica que a gente tem na televisão, né, que ele sai mancando também, ele leva a criança para o quarto, Monique não está também no apartamento, né, só está empregada, a Leila e a babá, a Tainá, ele chega, chama a criança, né, e leva para o quarto. Mais uma vez também, fecha a porta, a babá vai, bate na porta para tentar ver o que está acontecendo e não houve nada, né, e depois ele sai lá mancando, que é aquela filmagem que tem nas redes aí, isso foi amplamente divulgado, né, que ele fica puxando a perninha, mancando, né, e aí ele fala para a babá, né, para a Leila, né, que estava com uma simples dor no joelho, né, e aí ela pega ele no colo também, mais uma vez ele volta a dormir rapidamente, né, então, ou seja, nesses dois episódios, né, ele dopava a criança, né, para fazer o sadismo dele, a tortura dele com o pequeno Henri Borel, né, e o terceiro episódio também, depois de mais de uma semana, só que nesse episódio, também, a criança está dentro de casa, né, o Jairo chega, leva ela para o quarto, a babá, a Leila, né, a Tainá, aliás, desculpa, né, liga para a Monique, só que ela está no salão de beleza, né, e aí essa conversa é presenciada, né, pelas pessoas que estão lá prestando serviços para a Monique, né, uma manicure mais uma pessoa, né, e que a babá relata o que está acontecendo, né, que o Jairo pegou a criança e foi para casa, e ela não, e a babá pede para que ela retorne, né, para o apartamento, para tentar ver o que estava acontecendo, né, e ela se omite mais uma vez, né, e demora mais de três horas para retornar ao apartamento. Nisso, o Jairo abre a porta novamente e a criança sai também, toda, vamos dizer, assim, preocupada sem querer falar nada, vai para o colo da babá e dorme mais uma vez, rapidamente, né, e todas essas conversas também, o que acontece, a babá, a Tainá, né, troca mensagens com o namorado dela, informando nos três episódios de tortura que ela estava muito preocupada com a atitude do patrão, né, do Jairo, né, com relação ao Henrique Borel, porque toda vez... Pode falar. Eu vou, assim que o senhor finalizar, eu vou ler aqui a conversa entre a Tainá e o namorado, o noivo dela na época, tá? Tá. Então, o que acontece, né, ela preocupada, né, ela relata para ele o que está acontecendo, que ela tem muito medo de ficar sozinha com a criança e o patrão, né, que não era problema Monique, né, e sim o Jairo com o Henrique Borel, a criança. Então, assim, ela, nos três episódios, nas três vezes, nos depoimentos que ela prestou, tanto na polícia como em juízo sobre o crime do contraditório, né, ela é firme e positiva no seguinte sentido, de que ela avisou a Monique do que estava ocorrendo lá, né, e em nenhum momento nós percebemos nenhuma atitude da mãe, né, da Monique, para retirar o agressor do lar conjugal, né, ou para verificar o que estava acontecendo. Tanto é que no dia fatídico de 18 de março, né, quando ela entrega um dia antes a criança para passar o final de semana com o pai, o Leniel Borel, né, ao retornar... 18, 18, né? 8, desculpa, 8 de março, né, quando ela entrega a criança, o pai, aliás, volta para entregar a criança para a mãe, né, ele vomita, ele não quer... não quer ficar com a mãe, não quer entrar no prédio. Isso já demonstrando um comportamento, né, reativo dele com a situação de ir para aquela residência, porque lá ele sofria tortura e ele não conseguia exprimir, vamos dizer, por palavras, né, mas sim por ações dele, que uma criança, né, sofrendo o que ele estava sofrendo de tortura, era o modo de mostrar para o pai, para a mãe, que ele não queria voltar para aquele lar, mas, infelizmente, ele foi forçado, né, a ir para o lar, né, e que se há, né, para, já sabendo, né, pressentindo alguma coisa de errado que poderia acontecer com ele. Pode colocar as conversas? Eu vou ler aqui. E aí, tudo certo? Começa a conversa com o noivo dela. Tainá responde. Tudo? Ela já foi. Amor, está voltando para Bangu? Eu estou apavorado aqui. Família de doido. Real. Eu, como futura psicóloga, estou cheia? Não. Eu, como psicóloga, eu, como futura psicóloga, estou chocada. A criança vai ficar perturbada. Sério. Não. Vou esperar um pouco. Vou mais tarde. O que houve? Ah, tá. O menino estava chorando comigo no quarto, querendo a mãe. Aí, nisso, o doido entrou e ele não pôde chorar. Você é muito mimado. O menino agarrou no meu pescoço e começou a chorar mais alto ainda. Você vê que não é normal, sabe? Aí, ele entrou com o menino para o quarto dele. Fiquei sem saída, né? Vou fazer o quê? Aí, ele me leva para... Desculpa. Aí, ele me leva para a tia, que eu quero minha tia. Me leva para a tia, que eu quero minha tia. Aí, o noivo responde, doideira. Agora, o menino está chorando no quarto e eu na sala, tipo, sem saber o que fazer. Coisa estranha, sabe? Parece que está tampando a boca do menino. Uma doideira de verdade. Ele responde, eu, hein? Aí, veio para mim agora tomar café. Natural, como se nada tivesse acontecido. ela está falando do Jairo. Perdi até a fome, confesso. Estou temendo, sabia? Aí, falou, Monique mima muito ele. E o menino está onde agora? No quarto. Chorando e gritando. O psicólogo dessa criança vai ficar... Desculpa. O psicológico dessa criança vai ficar ferrado. é outra palavra que ela usa. Sério. Eu não sei o que faz para melhorar. Ué, você não está aí para ficar com a criança? E ele coloca a criança no quarto e manda você ficar na sala? Pergunta o namorado. Eu vou conversar com a Monique quando voltar. Não vou dizer o que aconteceu porque eu não vou me enfiar nessa roubada. mas eu vou falar para ela evitar de deixar ele comigo e Jairinho sozinho porque Jairinho chama ele para conversar, entre aspas. Isso. Olha a doideira. Falou para mim pode entrar a hora que quiser e eu vou lá entrar e da outra vez a mesma coisa. Minha mãe fala que ele faz o mesmo com o Theo também. Theo, o sobrinho dele. E que o Theo só obedece a ele. Mas sou super contra essa teoria de que quem ia aprender na marra ou coisa assim, sabe? Nem a gente velho que se acostuma com coisas tão repentinas. Imagina o quanto é ruim para uma criança ter que acostumar com a separação, com a saída de casa dos avós, com a mãe com outro cara. É tudo muito novo. Ele só tem quatro anos. Eu sei que eu estou têmula. Uma sensação muito ruim, sabe? De não poder fazer nada. Aí o namorado responde. Imagino. Ele agora está mudo. Ele está no quarto dele? Está os dois no quarto. Ah, está. Uma doideira. A gente vê que não é normal quando ele agarrou no meu pescoço o tipo de medo mesmo, sabe? Nenhuma criança faz isso por não gostar de alguém somente. E agora estou aqui pensando na maneira mais transparente para conversar com a Monique quando ela chegar. E ele manda o Henrique prometer alguma coisa que deve ser para não contar para ninguém. Eu vou desvendar isso. Já vou conversar com uma professora minha. Não vou contar detalhes. mas vou pedir ajuda no que posso para fazer alguma coisa mudar. Aí ela continua. É dia de quinta que vem. Hoje é o primeiro dia de aula dele e ele vai ficar perturbado. Isso vai prejudicar ele muito na escola. Eu estou aqui bem perto dele porque me apeguei a ele, sabe? Porque senão já estava correndo para casa. É muito ruim trabalhar assim, responde o namorado. Era só ele deixar o menino chorar e uma hora ele ia parar, pronto. Exatamente. Mas eu não vou me privar... Desculpa, aqui está muito ruim a cópia. Eu não vou me privar nada a ver. Vou dar um jeitinho de saber a verdade. Ele agora veio você sabe no meu colo eu colo no chinelinho azul. Tinha que deixar você com o controle do menino para poder ensinar ando aos poucos. A Monique faz isso. Ontem mesmo ela saiu dia tarde e ele perguntou por ela uma vez. Aí eu fui conversando com ele, fui brincando e ele ficou tranquilo. Eu estou com medo dele associar que eu sou uma pessoa ruim porque eu deixo ele com o louco. Estou pensando em um turbilhão de coisas. Nem contei para minha mãe para não ser preocupada. Aí ela continua aqui. Deixa eu ver aqui. Aí ela bota assim no outro dia. O dia de hoje começou agitado. eu já estou cheio de dor de cabeça. Vou falar para ela que isso não está saudável. Se ela gostar bem, se não gostar bem também. Vou fazer de coração o importante que eu vou ficar em paz. Porra, eu cheguei com sono e agora já estou mais esperta que um leão. O menino voltou a chorar. PQP. Vamos botar assim. Não sei o que é pior. Chorando ou mudo? Chorando eu sei que está vivo pelo menos. O Jair agora está procurando um remedinho. Aí ela fala de novo. PQP. Aí o cara responde outro palavrão. Aí ele responde. Acho melhor a gente sair botando os currículos por aí para você sair daí. quando ele sai do quarto falando do Jair eu penso meu Deus agora ele vai me prender também. Porque aqui não está fácil não. Aqui é de boa demais com a Monique mas quando eu estou sozinha com ele o menino meu Deus. Fico aqui fico assim toda apreensiva. Tento cuidar dele e não cuido. Aí eu passo um tempo ele responde oi estou com ele agora depois te dou atenção. É estranho ele falou que eu não estava com sono cedo só que agora veio para o meu colo e dormiu. Aí depois tem mais quantidade de texto aqui mas não vou ler agora não. É isso doutor Roberto. Então isso daí essa conversa com o namorado da Tainá que era babá inclusive o celular das duas da empregada da Leila Letaná eles tinham obrigado a apagar todas as conversas. E aí a polícia fez a apreensão dos celulares e todos inclusive da Monique e do Jairo da babá e da empregada e aí conseguiu através do programa Celebrate que a polícia civil tem a extração de todas essas conversas. Então o que demonstrou que realmente a babá ela percebeu que algo estava acontecendo de errado com a criança porque como ela mesmo relata quando ela estava com a Monique era uma tranquilidade e mesmo quando ela ficava sozinha com a criança ele chorava um pouquinho e depois voltava ao normal brincar e ao passo que quando estava com o Jairo ele temia tanto é que o Jairo várias vezes falava que ele era problema o Henri para a convivência ele atrapalhava o relacionamento com a Monique então ele fazia esse tipo de tortura que ele queria acabar vamos dizer não só com o psicológico da criança mas como ceifar a vida dela também da criança do Henri e acabou acontecendo tanto é que nós temos os casos das namoradas anteriores também que foram juntados aí nos autos da Débora e da Natália dos filhos também do mesmo tipo de tortura que ele fazia com essas crianças eram crianças pequenas da faixa de 3, 4 anos de idade que ele acabava fazendo nessa crueldade com as crianças porque no entendimento dele ele achava que as crianças eram empecilhos para se relacionar com as mães delas como foi aqui no caso da Monique então assim essa prova aí que nós temos das conversas com o namorado da Tainá da Babá foram fundamentais para esse desligue essa caracterização da tortura e até mesmo para caracterizar o homicídio doloso praticado por Jairo e na omissão comissiva pela mãe pela Monique porque a Babá Tainá informava a mãe do que estava ocorrendo e ela era reticente não tomou nenhuma atitude era omissa com relação às atitudes praticadas pelo namorado companheiro que seja o Jairo então tanto é que num tópico seguinte que eu vou falar aqui da coação no curso do processo relacionado a esse tema dos crimes de tortura que Monique e Jairo chamam as duas empregadas a Leila e a Tainá no escritório de advocacia do advogado deles para poder instruir como que tinha que falar o que não tinha que falar na delegacia foi quando eles pediram para apagar as mensagens do celular ou seja eles coagiram essas testemunhas de acusação para impedir tentar impedir que fosse desvendado falado a verdade tanto na esfera policial como na justiça então isso está bem também caracterizado pelos depoimentos delas que elas falam que foram ao escritório do advogado contratado por Jairo em Munique que era o primeiro advogado do casal para poder fazer toda essa armação destruição de provas e tanto é que também nós temos um outro tópico importante que foi a fraude processual que eles alteraram a cena do crime quando eles mandam logo depois que a criança morre na madrugada logo de início seis, sete horas da manhã eles pedem para a empregada limpar o apartamento descaracterizando tudo o que teria ocorrido na noite na madrugada da morte de domingo para segunda dia 8 de março então ou seja o ministério público também entendeu que houve essa fraude processual apesar da pena ser pequena mas é um delito alterar a cena do crime o que eles fizeram e também nós temos aí a falsidade ideológica também praticada por eles na declaração do hospital quando eles entram lá com a criança e principalmente a mulher pois não antes de você entrar nessa parte deixa eu só complementar essa parte da Tainá com uma quantidade da conversa aqui uma outra parte que eu acho que é muito interessante e elucidativa não podemos porque isso me chocou demais eu leio e releio e não acredito vou colocar aqui para o senhor vou ler aqui a Tainá respondendo estou escondida no carro com o menino vê quanto dá um Uber daqui daí para casa aí ela fala Monique está lá em cima minha bolsa está lá em cima o menino me agarrou demais me enforcou rasgou minha blusa uma doideira quando vi o outro o louco aí o namorado responde Deus me livre depois Jairinho me deu cem reais para eu ficar quieta porque deu uma rasgada ele gritava horrores os vizinhos com certeza ouviram foi uma doideira de verdade aí o namorado responde rasgada? sim você vai ver estou chocada estou têmula ainda mas assim agora estou apreensiva dentro do carro com o Henrique mas tudo meu está lá em cima e Monique está lá com ele em cima também aí ele falando para mim que o Henrique é mentiroso e ele falando eu não sou tia eu não sou mentiroso você confia em mim né? sério chocante a Monique falou que ele vai pedir o meu celular falei Monique me desculpa mas eu não vou dar meu celular para ele não só que ele não pediu me viu e não pediu aí pegou o do Henrique e o do Henrique realmente tinha mensagens e aí é o episódio ali que ela está falando que o Henrique contou todas as agressões para ela para a Tainá da banda da moca de tudo que ele passou e o Jair falou que o Henrique estava mentindo e a criança falou não estou mentindo na cara dele pouco antes essa conversa foi pouco antes do Leniel pegar ele no final de semana e depois a gente saber o que aconteceu né? Inclusive é importante o que você falou né? esses relatos da moca né? isso aí que ele dava as moquecas né? na criança assim os tapas na cabeça né? foram relatados também pelo filho ou filha da Débora e da Natália também né? Da Natasha aliás o mesmo modo operante né? que ele tinha também com as crianças de fazer essa tortura para poder vamos dizer tentar calar elas né? porque o que acontece elas iam lá tentavam se interagir com ele mas não conseguiam né? Tanto é que uma dessas daqui da Débora ou da Natasha né? quando via ele não queria ficar na casa né? e foi para a casa de um outro parente tá? fica e aqui no caso nós temos também nós percebemos né? por essa última conversa que se relatou que a criança agarrou a babá e não queria largar quando via ele né? então ela estava tão amedrontada tão assustada né? tão assim torturada vamos por psicologicamente que ela não queria ficar sozinha porque ela sabia que era um risco que tinha de ficar com o Jairo lá o padrasto né? e o porto seguro dela quem era? era a babá que a babá confortava a criança né? dava o carinho e amor necessário tanto é que ela fala que pelo que eu percebi é uma pessoa estudante de psicologia né? e que ela iria falar com uma professora do que estava acontecendo lá no serviço dela né? mas que ela não iria dar maiores informações ela queria uma ajuda para ver como trataria isso tanto é que ela fica preocupada que no primeiro dia de aula né? como a criança ia tão abalada psicologicamente para a escola né? então isso já era vamos dizer um sinal assim de que a criança realmente já vinha sendo maltratada desde quando o início do ano que foi de 2021 né? que Monique foi morar junto com o Jairo né? e levou a criança né? então tudo isso esses traumas né? que ele criou na criança ou seja o Henri não tinha mais segurança de ficar sozinha com ele então via ele agarrava na babá porque a babá era o porto seguro né? repito novamente aqui tanto é que digo mais uma vez que eles tentaram apagar vou por assim tentaram acharam que apagaram né? as mensagens do celular tanto da empregada como da babá a polícia fez a apreensão desses celulares e com um programa sofisticado né? israelense né? o celebrante né? conseguiram a polícia conseguiu recuperar todas essas mensagens que são importantes né? para não só agora na fase de pronúncia mas principalmente na fase do tribunal do júri que com certeza o ministério público e o assistente de acusação vão a fundo nisso daí nessas trocas de conversas né? e questionar a babá Tainá você falou isso você disse isso pro seu namorado né? pra demonstrar quanto mal o Jairo fazia para a criança e quanto omissa foi né? a a Monique em relação a não evitar esse essas torturas praticadas pelo seu companheiro né? e que culminou na morte né? do Henri Borel tanto é que pelo relatos vamos complementar então o que o senhor disse? então tanto é que pelos relatos né? que a gente viu assim no processo no dia na fatídica noite ela vai dormir ela toma os remédios são dois ansiolíticos que ela toma né? ela apaga a criança vai dormir acorda né? encontra lá o Jairo e acaba vamos dizer sufocando torturando a criança né? com tanto três socos vou pôr assim três socos na cabeça ou bateu se não bateu com a mão vamos dizer jogou a criança contra a parede e a dilaceração hepática na região aqui do estômago da criança né? que ele deve ter esmurrado muito a criança para vamos dizer ter tantos hematomas e o problema que acabou causando a morte dele né? tanto é que foi constatado né? quando chegou no hospital né? que a criança já estava falecida e aí ainda passou um pouco mais chocado então pois não posso? pode vou colocar aqui então Monique Jairinho Monique Jairinho chegou está com o Henri é só para você ver o zap que ele está no quarto com o Jairinho aí Monique responde e agora? tá mudo não estou ouvindo nada chama ele para a banquedoteca vai traumatizar o garoto aí a moda não consigo ouvir zap estou apavorada me escreve então quando o Jairinho chegou ele saiu do sofá correndo e aí? foi abraçar o Jairinho fiquei até a surpresa você jura? e aí? se tivesse uma câmera você ficaria surpresa também mas acho que a reação é de medo ele abraça por medo falando isso quem falou foi a Monique tá? mas eu acho que a reação é de medo ele abraça por medo aí logo depois Jairinho chamou ele para ver que comprou algo aham chama ele para a banquedoteca aí ele foi para o quarto ai meu Deus estou apavorada responde Monique de início gritou tia tia depois está quieto aí eu respondi oi aí ele nada vai lá mesmo assim tá fala assim sua mãe me ligou falando com você desculpe fala assim sua mãe me ligou falando para você ir na banquedoteca bancar com criança ele fica lá por um tempo Jairinho não falou que ia para casa então eu chamo e nenhum dos dois falam nada bate na porta não respondem eu só escuto voz de desenho Tainá acho melhor você vir entra no quarto mesmo assim e daí se tiver acontecendo algo você vê fico com medo do Jairinho não gostar da invasão vou tentar abrir a porta a Monique responde ele não tem que gostar de nada abriu a porta do quarto e aí meu pai amado responde Monique deu ruim sabia pergunta tudo Monique fala deu ruim sabia pergunta tudo pergunta o que o tio falou então agora não quer ficar na sala sozinho só quer ficar na cozinha Jairinho falou Tainá deixa a mãe dele fazer as coisas pergunta se ele quer vir ao shopping fala a Monique não liga não falei não tô falando com ela não tô falando com minha mãe aí ele ah tá tô sentada com ele na sala vendo desenho fala que vai na banquedoteca e manda um Uber a Rose tá fazendo as coisas ai meu Deus que M que M vê se ele quer sair de casa tô falando com ele ou ficar aí ele só quer que eu fique sentado do lado dele só isso aí a Monique responde coitado do meu filho Jairinho tá arrumando mala se eu soubesse nem tinha saído pergunta o que o tio falou fala assim o tio preste atenção nesse pedaço nesse ponto tá doutor tio Jairinho é tão legal o que ele falou pra você aí a Tainá responde Jairinho tá aqui perto depois eu pergunto Jairinho tá andando pela casa acho que está prestando atenção do que eu estou fazendo ok aí disfarço daqui a pouco você me fala abre outra conversa tá bem qualquer coisa eu te falo ok dá um banho nele vê se ele relaxa ele não quer entrar ali no corredor fala pra ele levar banquedo pro banho aí a Monique fala de novo PQP que M do caramba são palavrões que ela usa coitado do meu filho só quer ficar assim no meu colo tá reclamando que o joelho tá doendo o que será que aconteceu ele não falou nada não eu falei pra ele guarda o segredo da conversa nada mas ele não quer ir lá então pode ser alguma coisa eu vou descobrir quando chegar aí ou lá embaixo não chegar do nada ele vai pro nosso quarto no Rio pro seu quarto eu vou colocar microcâmera é sempre aí outra fase outra fase é sempre no seu quarto me ajuda a achar um lugar que venda microcâmera depois eu tiro mas tem que ser imperceptível aí ela continuou a tua conversa mas dá pra continuar mas aí eu vi dois pontos ali doutor Roberto que me chamaram muita atenção é sempre no seu quarto que a Tainá fala e outra resposta da Monique PQP né coitado do meu filho como é que ela fala que não sabia o que estava acontecendo ou seja ela tinha conhecimento né mas ela não queria terminar esse relacionamento que ela tinha com o Jairo né em razão vou pôr assim das promessas que ele fez tanto é que ela foi nomeada ela era diretora de uma escola começou como professora diretora e depois ela foi nomeada pro Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro né num cargo de diretora lá com salário elevadíssimo então ela não queria perder né essa mamata dela de vamos dizer de salário ou seja o dinheiro veio em primeiro lugar do que o respeito e o amor ao filho porque se ela sabia e como a gente verifica que ela tinha conhecimento do que o Jairo fazia né que como ela mesmo reclama deu M né PQP né que ela sabia que estava acontecendo algo muito grave então ela não pode ser vamos dizer falar que ela era não tinha ciência disso daí pelo contrário ela que foi omissa e não proteger essa criança da tortura e do crime que o Jairo praticou contra ela ou seja um homicídio né então ela tem que responder né e responderá aqui com certeza né por esse homicídio triplamente qualificado por omissão porque ela como garantidora da criança né uma criança de quatro anos né há pouco tempo vou pôr assim por estar nos autos né eles foram morar juntos Jairo e Munique em janeiro de 2021 e logo na sequência mês seguinte fevereiro começam essas sessões de tortura né presenciadas pela babá pela Tainá e pela empregada né Leila que também tinha conhecimento porque elas conversavam entre si o que estava acontecendo lá com a criança tá e é estranho a mãe né não tomar nenhuma atitude de afastá-lo desse lar né desse lar assim vou pôr assim perigoso e nefasto para a educação da criança né porque estava sendo torturada diariamente e repito sob a alegação de que Jairo falava que a criança atrapalhava o relacionamento dele com a mãe então ou seja se ela mesmo sabendo né dessas torturas pelo que a gente percebe das mensagens trocadas com a babá né como ela fala MPQP deu né deu ruim né então ou seja ela tinha ciência e continuou então ela assumiu o risco disso daí né de acontecer o que aconteceu e por isso que eu falo mais uma vez assim graças a tecnologia que nós temos que a polícia conseguiu né trazer à tona todas essas conversas trocadas não só entre a Leila e o namorado que era a babá como entre Leila a babá e a Monique e as conversas também trocadas entre Monique e Jairo também temos algumas conversas aí depois no dia seguinte né entre eles também né e aqui que eu falo mais uma vez né a falsidade ideológica que o crime que eles cometeram chegarem no hospital e relatarem lá no prontuário médico que a criança havia se machucado né quando já sabiam né que pela reconstituição do crime a perícia técnica determinou que aquela filmagem do elevador que o casal desce com a criança né ela segurando a criança nos braços né ela já estava morta pela igidez cadavérica né sem nenhum sinal assim vou pôr assim da face da criança então ela já desceu morta lá do apartamento para o hospital né e chegando lá ela fala que a criança havia se machucado realmente é uma falsidade ideológica lá que ela praticou eles praticaram né porque declararam uma uma um fato que não existiu pelo contrário a criança já chegou morta lá não havia se machucado né e o atendimento dos médicos assim pelos prontuários e pelas testemunhas ouvidas em juízo né a médica pediátrica depois a outra médica e enfermeiras né que atenderam o 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 já determinavam né que a criança chegou morta lá no hospital né pela engenhez cadavérica falta de sinais mas mesmo assim como uma obrigação que os médicos tentaram reanimar essa criança por alguns momentos e não conseguiram né e tentaram de toda forma assim nessa reanimação tomar os cuidados necessários né porque numa reanimação que eles fizeram né como é feito qualquer pessoa que entra no hospital desfalecida né ou por assim por dizer eles fazem um choque lá do coração né com os equipamentos e isso pode né principalmente numa criança quebrar uma vértebra como uma das médicas disse mas eles tomaram todos os cuidados necessários para que isso não ocorresse tanto é que eles colocam uma placa dura embaixo da criança de um tamanho razoável né para não ter afundamento né contra o colchão lá então para segurar o corpo da criança e que a defesa do Jairo alega que a criança teria morrido no hospital e isso foi bem combatido pelos laudos necroscópico né feito pelo IML Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro que demonstra que a criança teve várias vários hematomas e principalmente a dilaceração hepática na região dos rins dela né do fígado dela que foi vamos dizer sofreu um traumatismo tão grande né com a força o impacto da tortura que Jairo produziu em cima dessa criança que acabou desfalecendo lá naquele momento né inclusive os três traumatismos cranianos né constatados pela a laudo necroscópico e que ao passo eles tentaram induzir que foi uma queda de uma cama né e que a perícia né quando fez a reconstituição conseguiu demonstrar por A mais B e que uma simples queda não ocasionaria tudo aquilo né o resultado que foi constatado no Henrique Borel e um outro fato que chama atenção também é uma conversa que o Jairo teve com um dos diretores do hospital Copador né que a criança foi encaminhada para lá e por volta de umas quatro e meia cinco horas da manhã ele começa a mandar mensagem para esse diretor perguntando se ele podia falar e aí por volta de umas seis e meia sete horas da manhã ele consegue fazer a ligação para esse diretor médico do hospital para poder pedir um favor que era para poder liberar o corpo quanto o mais rápido possível né porque dizendo ele o Jairo que estava a mãe sofrendo muito com a morte da criança e aí nesse mesmo instante o médico em depoimento relata que ligou para o hospital para os médicos que estavam atendendo né e foi informado né de que a criança chegou lá vítima de maus tratos né e já morta né então aí ele pega e ele fala que infelizmente ele não poderia fazer nada queria ter que a criança passar pelo IML e era o que os médicos do plantão lá estavam indicando né que essa criança precisaria passar por uma autópsia né para verificar qual a causa mortes né e que Jairo não queria usando sua influência como político né e como médico também que ele mesmo poderia atestar fazer o atestado a declaração de óbito da criança né e os médicos não aceitaram isso e nem o diretor do hospital tanto é que quando ele fala que não pode atender o pedido do Jairo né ele desliga e Jairo fica mandando mensagens para ele não tem como aliviar não tem como ajudar porque é muito sofrimento e aí depois de um tempo ele percebe que não há mais retorno por parte desse diretor do hospital né ele para de enviar as mensagens porque ele viu que realmente a criança teria que ir para o Instituto Médico Legal passar por um exame né de necropsia né para poder definir qual foi a causa mortes né então ele tentou também com isso não só na falsidade ideológica né tumultuar aí o andamento vamos dizer do procedimento médico normal para que fosse identificada a causa mortes né que foi vou pôr assim de suma importância né que os médicos que atenderam essa criança o Henrique Borel né não sofreram a pressão que ele estava tentando impor lá para aliviar vou pôr assim para o lado dele da Monique né esse procedimento necessário que seria vamos dizer a autópsia desse corpo pelo médico legista doutor Roberto pois não vou tirar uma pequena dúvida se fosse uma pessoa pobre tá que chegasse com uma criança no mesmo estado com o Henrique com rigidez com tenismo uma rigidez cadavérica com equimoses tá é o hospital se fosse uma pessoa pobre humilde o hospital não teria acionado a polícia no mesmo momento isso que eu ia falar já teria acionado porque geralmente tem a polícia de plantão principalmente hospital público né tem a polícia civil um departamento lá no hospital né teria sido acionado e a pessoa teria saído presa em flagrante né porque isso daí demonstra que houve realmente indícios de homicídio né e nesse caso infelizmente né por ser um hospital particular né e por ver a situação vou pôr assim do padrasto e da mãe né pessoas com poder aquisitivo né acabaram relutando né se omitindo né esse dever de cautela que eles deveriam ter de imediato né chamado se não tivesse no hospital um plantão de uma polícia chamado a polícia militar do Rio de Janeiro ou a polícia civil mais próxima né a delegacia mais próxima acionado para que fosse né comunicado o fato porque os médicos perceberam que a criança chegou morta lá então tratava-se de homicídio não simplesmente uma queda né então poderiam já ter sido preso em flagrante lá naquele momento eu digo isso perguntei isso doutor Alberto porque no momento que ele vê que a criança vai passar que não há reanimação que a criança vai passar pelo ML ele sai do hospital ele vai para um posto de gasolina fica olhando ali a espreita fica ao entorno mas ele não volta mais para o hospital a Monique fica lá dentro sozinha perguntando onde é que você está onde é que você está e ele não retorna por quê? exatamente por isso porque se fosse acionada a polícia daria a presão na tua grande e ele como estava ali num posto de gasolina olhando em torno se viesse a polícia ele poderia sair exatamente infelizmente ele agiu assim de má fé também né porque ele conhecedor vamos dizer dos direitos não é uma pessoa leiga né um médico formado né já deve ter atuado atuado assim em hospitais né públicos nunca atuou nunca atuou tá tem conhecimento né de que seria chamado a polícia ou até algum dos médicos ou enfermeiro deve ter ventilado né a possibilidade de chamar a polícia ele deve ter ouvido isso né e aí saiu e ficou a espreita lá aguardando né o que iria acontecer o desfecho né mas infelizmente né que eu digo por uma omissão e por assim não omissão do dever legal dele de chamar a polícia mas por atender aquela criança né o estado e isso também mexe com o emocional também dos médicos não tô fazendo a defesa dos médicos nem enfermeiros do hospital Copa D'Or né pelo contrário uma situação atípica né chega uma criança de classe média alta né já desfalecida né isso tudo tentando reanimá-los eles não tiveram vamos dizer a esperteza assim ou de chamar imediatamente a polícia né perfeito pode continuar tá então assim e isso daí né demonstra realmente né a falsidade que eles praticaram né na declaração que fizeram o hospital e que a criança havia ser machucado né e que não aconteceu e como eu disse também né na fraude processual com a alteração da cena do crime depois na reconstituição né que foi importante até que foi feita a reconstituição desse crime os peritos do Instituto de Criminalismo do Rio de Janeiro né puderam verificar tiraram medidas lá da altura da cama da estante que ele falou que teria caído a estante ou ouvido né uma terceira pessoa entrar no recinto né de madrugada que teria vamos dizer atingido com golpes o Henri Borel né isso tudo foi descartado por essa prova técnica pericial porque demonstrou-se que pela altura o andar que era unidade né não havia como alguém vamos dizer descer ou subir né escalar as janelas pra poder ingressar na unidade e atingir a criança né e qual seria a motivação disso né que perseguição seria essa contra uma criança uma vítima né uma criança né se fosse seria contra ele né um político que poderia ter desafetos inimigos né que acabaria sendo morto vou por assim por dizer né então essa tese foi afastada também pelos peritos né e que eu digo a análise da gravação deles descendo o elevador né com a criança né em rigidez né isso a perícia foi bem também fundamental e precisa né em dizer que a criança já estava morta então ela morreu por volta de meia-noite e meia né onze e meia meia-noite e meia às três horas três e meia da manhã né e aí quando eles vão pro hospital depois por volta de umas quatro quatro e meia da manhã né e com a criança já desfalecida morta né e tentaram lá no hospital fazer essa reanimação do Henry Borel e que não conseguiram né então repito a reanimação do Henry Borel né pela análise do laudo de necropsia do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro né mas somatizados os depoimentos das médicas que atenderam a criança e enfermeiras né demonstram realmente né que a prova cabal que a morte dele foi na dilaceração hepática né não foi que quebrou uma fratura com a tentativa de reanimação como que é imputar o Jairo né a responsabilidade para o hospital da morte do seu enteado né então tá bem caracterizado e o homicídio né triplamente qualificado também pelo motivo fútil né torpe meio cruel e que possibilitou a defesa da vítima também estão bem caracterizados descritos na denúncia né e com provas bem produzidas né na fase tanto policial e depois reiterada na fase processual sob o crivo do contraditório então acredito né que após apresentação das alegações sinais por parte das defesas né de Jairo e de Monique a juíza do caso pronunciará os réus para que sejam julgados pelo tribunal do júri né e aí dessa decisão cabe recurso ou não para o tribunal de justiça do Rio de Janeiro né vai depender se as defesas vão interpor recurso ou não né e aí se não interpuserem será designada a sessão plenária para julgamento pelo tribunal do júri né que é composto dos sete jurados e aí sim vão ser arroladas novas testemunhas né para oitiva durante a plenária do júri e essa toda essa produção de provas aqui que já foi feita né poderá ser utilizada né para o promotor e assistente de acusação para demonstrar para os jurados né qual foi o comportamento de Jairo e Monique né e o que isso esse comportamento resultou ou seja causou a morte né do Henrique Borel né ele por uma ação ação positiva né e ela por uma omissão né que ela no dever como responsável da criança né ela se omitiu né tanto na tortura quanto na morte né então eu acredito que no tribunal do júri não haverá desclassificação para outros delitos né como a gente já comentou em outras lives aqui anteriormente tá marcando e haverá uma pena aí exasperada né exacerbada assim vou pôr de mais de 30 anos para cada um deles brilhante brilhante que todo mundo entendeu doutor Roberto deixa eu tirar uma pequena dúvida no caso no caso deles eles já caem na nova lei de 40 anos né e também no e também na parte do semiaberto que não vão ter direitos sedinhas nem afim né já caíram nessa lei no chamado pacote de crime de 2020 ou tô errado já caíram né já caíram porque como o fato foi em 2021 né essa lei anterior né então eles vão cumprir aí no mínimo 40 anos né dependendo né da soma e das penas dos vários crimes que eles foram imputados tá e sem direito a saídinha do semiaberto exatamente sem essa saídinha do semiaberto tá porque como a lei sim exatamente foi vamos dizer um avanço assim né um pequeno avanço mas já é uma mudança na legislação né então os crimes praticados a partir de 2021 aplica-se né tem aplicação imediata perfeito doutor Roberto acho que todos aqui entendemos o que foi como é que foi como é que foram as alegações finais do ENL concordamos aqui com tudo que foi apresentado pelo brilhante doutor Roberto Medina é o nome dele né Roberto Medina exatamente é Roberto não sei se é Roberto ou não é Roberto Roberto Medina tá então foi perfeito e a sua colocação explicação foi ótima pra todos aqui entenderem e agora só vamos aguardar aqui na próxima semana acho que acreditamos que as defesas de Jair e Monique vão apresentar suas alegaturas finais ou não né a de Monique vai apresentar já disseram que vai apresentar de Jair eu tenho minhas dúvidas é eles podem né como o processo penal saiu a intimação pra eles fazerem a apresentação das alegações finais né podem ou não apresentar né se não apresentarem o juiz tem que intimar novamente né uma intimação pessoal pra eles constituírem novo advogado para a apresentação das alegações finais né isso daí vamos dizer demora 15 20 30 dias né pra sair essa intimação né e aí pra eles poderem usarem como manobra né excesso de prazo e eventual prisão preventiva né mas eu acredito que a justiça aí do Rio de Janeiro principalmente essa vara do júri está atenta a essas manobras processuais né e não deixará isso ocorrer né se precisar intimar intimará de imediato né o Jair o réu né por oficial de justiça aí prontamente pra evitar qualquer manobra que dê azo né a uma nulidade processual ou até mesmo uma liberdade provisória dele aí perfeito doutor Roberto família de Rio chegamos ao final da entrevista com o doutor Roberto próxima semana falaremos sobre outro assunto no cotidiano que seja tão importante quanto o caso Riborel e outros que a gente falou aqui Caetano entre outros aqui porque estamos aqui pra aprender com o doutor Roberto estamos aqui verdadeiramente aprendendo então é isso bom final de semana a todos bom final de semana doutor Roberto muito obrigado por doar o seu tempo aqui pra família Rede Rio mais uma vez agradeço e agradeço a todos que estão nos assistindo por essa audiência incrível aqui e um bom fim de semana a todo mundo e a você Marconi boa noite gente até segunda ou até amanhã se acontecer alguma coisa tchau